De 17 para 18 eu me matriculei na facul e eu me mantive assim cara até próximo dos 22 mas eu nunca consegui tirar da minha cabeça isso tipo porra eu precisava sentir que eu precisava voltar nesse rumo é estrear uma vez para ver como que era né porque tudo que ele tinha me mostrado assim despertou interesse muito grande na minha vida e daí eu lembrei que ele sempre comentava de um cara de Blumenau que também era atleta e competia na mesma categoria que ele que era o Henrique Duguin aí cara eu acho que na época era o Orkut se não me engano aí eu pesquisei lá o Duguin acho que tinha sido campeão brasileiro naquele ano era na época da Naba mandei uma mensagem para ele ele falou assim ah cara eu faço consultoria mas você tem que vir aqui tem que falar pessoalmente tipo porra negócio do mocado obscuro né velho tipo tá fazendo uma coisa errada aí eu sei que eu pedi o valor deram 600 reais por seis meses juntei uma grana uns meses lá daí foi até Blumenau eu falei com ele então vamos fazer daí o campeonato de Santos era em março e eu procurei ele tipo em setembro mais ou menos e quantos quilos antes esse campeonato você chegou eu tinha 114 114 natural é aquela foto você mandou né blusa branca aquela foto que ele tá de um espelho com uma regata branca que não dá para ver o 114 quilos natural isso aí mas assim é que não dá de ver mas o BF era altinho assim né tipo não mas já dá para ver tinha barriga e tal mas assim braço e ombro era legal assim quanto tempo de treino aí então daí eu já tinha 22 anos eu comecei com 16 não eu continuei treinando mas assim não não tipo assim eu ia para academia só faltou aí seis anos de treino natural comendo meio que comendo o que tinha em casa ali miojo agora galera pra quem não acredita em genética aí ó 114 quilos natural mano aí eu fiz o meu primeiro ciclo com o Duggin aí a gente fez três meses de off e três meses de preparação o primeiro protocolo foi ali e é dura e deca era o que tinha né consegui umas receita umas receita falsificada carimbada lá que era que eu conseguia comprei na farmácia lá é tudo igual tudo igual e daí a gente fez três meses de off e três meses de pré contas e a partir dali não parei mais né e como é que foi esse esse treinante seu ganhou eu ganhei o overall ganhou ganhou tem fotos da membraninha mostra foto do primeiro campeonato que ele tá quantos quilos você subiu você lembra na época 103 103 cara olha isso aí eu achei do do estreante dele foi bem legal cara já contei outras vezes mas é engraçado contar de novo aqui teve os confrontos da categoria acho que tinha tinha oito atletas até o marinho estava estava nesse dia comigo ele também estreou nesse campeonato é eu fiz um quarto de volta acho que eu fiz um duplo de frente e peitoral de lado aí me tiraram dos confrontos me deixaram no fundo do palco porra eu fiquei desesperado falei cara tô um lixo né velho porque eu não tinha noção de nada é você não achava foto tentei achar foto dos campeonatos anteriores de estreantes não achava cara não tinha nada eu falei tô uma merda né tô passando vergonha aqui você fez umas poses já te deixaram de lado eu fiz o quarto de volta acho que eu fiz duplo de de frente de frente peitoral de lado não lembro se eu fiz uma de costas mas aí me tiraram e deixaram os outros confrontando fizeram várias outras poses ali e daí saí do palco eu falei porra velho eu lembro que até encontrei o marinho lá atrás eu tava meio tristão assim querendo chorar ele falou assim piá cê já ganhou eu falei cala a boca marinho nem me olharam velho assim né que cê tá muito bem piá tô ligado já fiz outros campeonatos eu não botei muita fé e daí realmente eu ganhei a categoria aí confrotei no overall e acabei ganhando no overall também aí o campeão overall ganhava a vaga pro brasileiro que era umas seis ou oito semanas depois aí no brasileiro porra tinha recém saído do estreante tinha pô no brasileiro tava pesado assim a época era o auge da naba ali né tipo tinha vinte negos assim e esses caras comentando assim pô já é meu sexto brasileiro tive que fazer não sei quantos estadual pra taquira foi caralho velho que tô fazendo aqui né meio desses caras aqui e fiquei em segunda aí naquele ano no brasileiro quem ganhou você lembra o césar césar bem é um cara lá do amazonas ele não não sei se ele compete ainda porque não vou lembrar o nome dele cara mas ele era muito bom ele até depois tentou vir pra npc na classic mas acho que não não encaixou mais ali mas naquela época ele era muito bom só que e depois do estreante acabou o meu plano de seis meses com o dougue daí eu conheci o manu na verdade acompanhava o manu do hipertrofia.org ele fazia os relatos lá né e eu não lembro cara se a gente trocava mensagem por orkut também daí eu comecei o trabalho com ele em sequência do dougue então no brasileiro ali já já tava com sob os cuidados do manu e daí do brasileiro a gente emendou sul-americano e eu acabei ficando em quarto também no mesmo ano isso daí já tinha ficado o ano inteiro em preparação na verdade aí voltamos brasileiro do ano que vem do outro ano perdi pro mesmo cara fiquei em segundo de novo né ele era bem bom ele tinha tipo trinta e poucos anos então tinha uma maturidade muito grande eu tinha vinte e três para vinte e quatro não tem coisas que vem com o tempo né mas porra pra mim era muita coisa velho brasileiro sul-americano porque naquela época na aba tava muito forte né acho que era só na aba né praticamente né é deitava e rolava isso aí é faz uns sete anos atrás oito anos né era dois mil e três e quatorze e já tava forte aqui né não acho que ainda não tava começando a ficar mais forte é o pessoal tava tudo ali donari rodrigo atz é alex ruzan alex o pessoal do rubens né adora assinar aí depois eles foram tudo migrando pra pra fvb né e aí